Oi pessoal do YouTube, eu estou aqui com mais um vídeo do meu canal, gente. E gente, eu vim trazer uma novidade pra vocês, né gente, que é o meu pé de pitomba. Gente, ele tá muito grande, ele cresceu muito, ele dobrou de tamanho, sério. Eu tô muito feliz com esse resultado, gente, pra vocês verem como Deus é pai mesmo, gente. Como Deus é na nossa vida. Tem até umas casquinhas de ovo ali que eu coloquei ali, pra ele ficar bem forte. Gente, nosso pé de pitomba, gente, ele cresceu muito, ele tava... Eu acho que na outra, naquela vez que eu fiz o vídeo dele, ele tava aqui, ó. Acho que mais ou menos aqui, assim, ó. Vou virar assim a câmera. Acho que ele tava aqui. Olha a imensidão que ele já cresceu, gente. Tá muito grande o meu pé de pitomba, gente. E logo, logo eu já vou estar tirando ele daí, porque minha mãe... Gente, eu sinto muito, minha mãe não comprou terra, minha mãe não comprou terra ainda, então ele está nesse vaso ainda. Mas, gente, ele tá muito... Tá muito bonito esse pé de pitomba. Muito mesmo, pessoal. Ele não dá frutas, né, gente, porque não é uma árvore, não é uma árvore de chão, né, gente. De quintal e essas coisas. E o Bob tá ali, gente. Fazendo merda, né, Bob? Então, gente... Ele não tá no quintal e tal, né, gente? Claro que não. Mas, gente, logo, logo eu vou estar colocando mais terra aqui pela boca de terra e ele vai desenvolver muito mais rápido. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem até uma planta aqui, né, gente? Uma orquídea. Essa orquídea aqui, ela dá uma flor rosa nas pontas dela. Dá uma flor rosa. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau, gente.